E subimos agora à palco a nossa enviada especial a Lisboa, Carina Branco. Leva-nos a ver Tartufo de Molière que estreia hoje no Teatro Nacional de Dona Maria II numa encenação do português Tonanquito. Quem vê um pouco mais para eles é libertino. E quem não respeitar as suas fantuxadas não tem fé nem amor pelas coisas sagradas. Não, não me metem em meio das vossas homilias. Sei como falo e Deus vê o meu coração. Desse vosso impostor não quer ser escravo. Viados falsos há como há, falsos heróis. É um dos clássicos de Molière revisto à luz dos dias de hoje. Tartufo parte da história de um falso devoto que usa a religião para conquistar os favores de um rico homem de família. Mas o resto da família não quer perder o poder e vai fazer de tudo para o desmascarar, tanto mais que ele coloca em risco o casamento de Mariana e Valéria. Este é um projeto internacional que junta quatro escolas de três países. Tonanquito é o encenador. Como é que nasceu este projeto? Penso que em 2015 envolvia a STC, a Escola Superior de Teto e Cinema de Lisboa, a Escola Esmae do Porto e a Ensaade de Vigo. Entretanto, o projeto teve um interregno e volta a acontecer agora já com uma escola de França, em Sate de Lyon. Em 2015 foi o Pedro Penin, que até foi o encenador, que fez o bilingue. O ano passado era para acontecer, não aconteceu. E volta este ano aqui, a ser acolhido pela STC e pelo Teatro Nacional. E este é um projeto diferente porque em palco temos atores, portanto, de diferentes nacionalidades que falam de três línguas. Exatamente, cada um fala na sua língua. Já porque achei que era mais interessante e não fazia sentido nenhum estarmos a falar inglês, porque é uma língua que ninguém domina e é uma língua que está à mão para nós comunicarmos. E sempre achei que fazia mais sentido, uma vez que cada ator, quando representa, quando está em cena, está também a falar dele próprio e sendo uma característica de serem alunos. Portanto, para potenciar o trabalho deles e para mostrar quem eles são, a língua faz parte da identidade individual e que mostra também quem é que eles são, qual é que é a sua cultura. Portanto, achei sempre que faria sentido cada um expressar-se na língua que sabe falar, na sua língua com que nasceu. Dizem-me! Há vez perdido o uso da palavra! Vou-lhe representar o papel que vos cabe! Suportar ouvir esta proposta doida! Sem falar! Sem dizer que o recusais! Ah, contra um pé absoluto! Crê-me-te que a gente feça! Tudo! Tudo que possa evitar o desastre! Quá? Dizem-te que um coração de um não pode amar o que outro nos manda amar! E que vos quereis casar por vós, não por ele! Que o marido não tem de ser do seu agrado, mas do vosso! Sois vós quem se casa, não ele! E que se o seu tartufo é assim tão encantador, ele se case com ele, ninguém o impedirá! A Dorina, que é a Carolina, desempenha, digamos, a voz da razão, mas é também aquela que vai proteger o amor entre a Valéria e a Mariana. Esta história de amor quase se sobrepõe ao tartufo, porque é bastante poderosa e forte. Porquê é uma história de amor entre duas mulheres? O Tonant sempre explicou que era um ato político também reivindicar este amor, que não é entre um homem e uma mulher, mas sim entre duas mulheres. E que o amor, às vezes, às tantas, é mais importante do que o tartufo, porque o tartufo está precisamente a impedir esse amor. Por isso, esse acaba por ser o grande foco da peça. Exatamente. O Bernardo é o cliente, ele vai tentar mostrar-lhe que o tartufo é um impostor. Como é que este tartufo de há quatro séculos ecoa com o tempo de hoje no que toca, por exemplo, à hipocrisia, à tartufaria, à manipulação, aos jogos de poder? Eu acho que basta nós irmos a qualquer santuário. Hoje em dia, para acender uma velinha, é preciso pôr um euro. É um bocado isto. Como assim? Ou seja, porquê é que nós precisamos de pagar para ter a devoção? Porquê é que não precisa só oferecer a nossa fé, acreditar, para ter de volta essa tal resposta que nunca vem, mas que parte do ser humano, parte do ser? A religião hoje em dia, qualquer uma que seja, tem impacto ainda no ser humano hoje em dia e nas suas vidas, nos seus próprios rituais. Portanto, essa devoção e essa hipocrisia creio que ainda exista, também consoante as notícias que nós vamos vendo, de vários padres terem comportamentos pouco religiosos, digamos assim. O João interpreta o Damis. Como é que foi trabalhar nesta equipa tão poliglota? Não foi assim uma grande confusão? Não, porque... Não, não, não foi. Porque é assim, para não comunicarmos todos, usámos o inglês, mas todos nós temos imperfeições do nosso inglês, ou seja, acabámos por criar o inglês com erros, que é a nossa linguagem deste projeto, é o nosso inglês. Por isso, nós comunicámos todos muito bem, depois em palco entendemos-nos bem também, mas foi preciso percebermos muito bem e conhecer muito bem as cenas, porque às vezes temos respostas noutras línguas e como não percebemos, temos de conhecer muito bem a peça para saber o que é que a outra pessoa está a dizer. Ou seja, acabámos por nos organizar bem e acho que tornou o projeto muito mais rico, a questão das línguas. E agora vocês vão estar em turnê, vão ao Porto, depois a Santiago de Compostela, depois em Lyon. Isto para vocês é uma oportunidade? Pode abrir portas? Vocês acabaram o curso, não é? São finalistas? Carlos? Sim, eu acho que aquilo que o projeto tem de interessante, acima de tudo, é este cruzamento de culturas. Entender-se que teatro como língua universal deve cruzar todo tipo de sociedade e forma de ser. E desde já o escolho também da peça do Tartufo, de Tonan, que traz um tema que é global e que se reflete em todas as sociedades, por mais diferentes que elas sejam. É uma questão de hipocrisia de classe, o poder de uma classe burguesa sobre a sociedade em que vive. E de certa forma todos nós temos uma experiência diferente sobre o mundo em que vivemos. Nós no Porto vamos ter uma experiência, em Lisboa vão ter uma completamente diferente, por ser a capital, Lyon, Vigo, etc. E de certa forma este espetáculo funciona como isso, que funciona como uma forma de termos jovens a falar sobre um tema que supostamente nós chamamos de clássico. De clássico não tem nada e cessa. A Carlota fez a cenografia, temos um espaço aberto, despojado, com duas portas simplesmente, e um grande pano que cobre as paredes e o chão. O pano que serve para tudo, incluindo para mobilar mesmo o espaço. Porquê estas escolhas e a cor do pano também é interessante? Nós quisemos transpor a ideia de guerra, paixão e tensão que existe em toda a peça e no conflito, daí a escolha do vermelho. E em relação a ser tudo em tecido, queríamos transpor também a memória que a própria matéria tem e o material. E que a própria cenografia acompanhasse o movimento dos atores e quase como se fosse uma nova personagem dentro do espetáculo. Exato. E queríamos pegar no chão e dar a oportunidade das personagens poderem explorar o seu próprio movimento e usar como uma forma de adereço e de cobrir todas as suas ações de acordo com o enredo da peça. Muito obrigada a todos por estarem aqui connosco e por terem aceitado esta entrevista também. Religião, amores, jogos de poder, hipocrisia e manipulação. Os temas denunciados há mais de 350 anos por Molière estão de pedra e cal e é urgente continuar a levá-lo a palco. Depois de Lisboa, a peça vai a Santiago de Compostela, a León e também ao Porto.